Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ter vlog sobre a minha rotina do mestrado Como foi a minha primeira semana, né? Eu pegando a rotina do mestrado E também vai ter relato de parto De um partinho que aconteceu essa semana também Então de dia eu assisti a aula E de noite eu ia para os plantões Então vem comigo nesse vlog que tá muito especial Ah, e pra quem não me conhece O meu nome é Márcia Souza E esse é o meu canal do YouTube E aí Gente, como é que vocês estão? Então, gente, acabou essa semana Primeira semana do mestrado Eu tive aula de segunda a sexta Todos os dias de manhã e de tarde E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês Como foi a minha adaptação Que não foi fácil E como foi as cadeiras Se eu já tive trabalho, se eu não tive Se eu já tive prova, se eu não tive E também contar um pouquinho De como foi associar, né? A aula com os plantões Então vamos comigo Então Eu já vou começar esse vídeo dizendo que Eu não me organizei direito Semana passada Eu percebi isso, tá? Foi uma das principais coisas que eu percebi Porque eu não estava acostumada A ter que ficar acordada o dia inteiro Após um plantão Então isso foi De cara, assim, o que eu mais percebi Que eu falhei E eu fiquei muito mal Por causa disso Eu vou contar porquê Então, segunda-feira Eu tive aula, né? De manhã e de tarde Todos os dias eu tinha aula de manhã e de tarde Mas na segunda de manhã eu não tive a aula Mas eu fiquei estudando Para uma atividade que eu já tinha passado Sobre um capítulo de um livro em inglês E aí Para quem muita gente me pergunta também O mestrado ele pede o inglês Só que ele não existe que você tenha Mas porém Tem essas atividades que você precisa ter o inglês Para poder fazer, sabe? Assim, pelo menos ter um pouquinho e tal Qualquer coisa também a gente usa o tradutor Ou algum meio de traduzir Aquele documento, né? Enfim Aí eu fiquei, lembra, essa atividade de manhã na segunda E de tarde eu tive aula O problema foi que Na mesma segunda eu tive plantão de noite E aí eu fui para o plantão Na terça eu tive aula novamente E eu acabei cochilando Eu me encupei muito, minha gente Muito, muito, muito Porque eu fiquei pensando Que eu não ia conseguir, entendeu? Aí junto com o TPM eu fiquei super mal De verdade, chorei muito Porque eu escolhi dormir Eu acabei dormindo Não foi uma escolha, né? Eu acabei dormindo Para tentar meio que compensar aquele cansaço Só que aí eu preferi dormir do que assistir aula, entendeu? E aí eu me senti bem mal As meninas me apoiaram Enfim Me recuperei E de noite eu tive plantão de novo Então assim, foi muito pesado Porém, entretanto Na quarta-feira de dia e de noite Eu não ia ter nada E na quinta de dia eu também não ia ter nada O meu outro plantão ia ser na quinta Foi o que eu fiz Tentei me organizar Para que as aulas da quarta eu não ia perder, né? E aí eu não perdi realmente Porém, de noite eu estava muito cansada O que foi que aconteceu? Essa semana já teve sim atividade Teve um trabalho Que inclusive é para entregar segunda-feira agora Porque eu estou gravando esse vídeo no sábado, tá? Então vocês estão vendo agora a quarta-feira Mas eu gravei sábado, né? Estou gravando hoje sábado E é para entregar segunda-feira E o trabalho é enorme Simplesmente É para a gente falar sobre uma teoria de enfermagem A gente escolheu a teoria do conforto de Colcaba E para quem não conhece É uma teoria nova, né? Eu vou colocar o link aqui embaixo Sobre essa teoria Para quem quiser estudar sobre tal E aí é para fazer um trabalho Sobre uma análise crítica Sobre essa teoria E também fazer uma aplicação dessa teoria na prática Só que é para você resgatar artigos Dos últimos cinco anos sobre essa teoria É um trabalho enorme Tipo, tanto para a gente fazer slide e tal Como para a gente montar também, né? Descrevendo E aí o grupo são cinco meninas, né? Cinco pessoas Independente se eu sou menina ou não Mas são cinco pessoas E o meu grupo são cinco meninas E a gente, tipo, demorou muito Para entender o trabalho E depois comecei a escrever Tudo para fazer tudo direitinho A minha parte é sobre a aplicabilidade, né? Eu achei um artigo Sobre a aplicabilidade em pacientes cardíacos Dessa teoria, né? Vou colocar o link dele aqui embaixo também Para quem quiser ler, não sei, enfim E fiz a minha parte baseada nisso Foi um pouco demorado para eu entender O que era o trabalho Porque foi a aula que eu, infelizmente, acabei cochilando Mas no final de tudo A aula ficou gravada Eu reassisti Eu assisti novamente, né? No caso E consegui entender As meninas do grupo super me ajudaram Enfim, deu certo Espero que quando esse vídeo sai Tenha dado tudo certo Vou colocar aqui na lesenda Tudo que aconteceu na apresentação Que vai ser depois de amanhã Fora essa atividade Que é um trabalho enorme E que, assim Vocês entenderam que tem aula Todos os dias da semana De manhã e de tarde E de noite Em alguns dias eu tinha plantão Fora isso A gente ainda tinha que se reunir Para fazer esse trabalho Então se reunia online Então tinha que ter um tempo para isso Nas quartas-feiras Eu tenho reunião de grupo de pesquisa Na hora do almoço Então seria uma hora também Que eu não ia poder usar Para fazer essa reunião com as meninas Para decidir o trabalho E fora tudo isso A atividade em inglês do capítulo Também era para sexta-feira Ontem, no caso E era para apresentar Então a gente também teve que se reunir Para fazer um mapa conceitual Desse capítulo do livro em inglês Tudo isso essa semana Então eu me vi perdida É muita coisa Para quem pergunta, né? Se é pesado É pesado, né? Agora sim Se você tiver tempo Uma coisa que eu não tenho Porque eu me dedico aqui para o canal Me dedico ao Instagram Tenho os plantões, né? Tenho minha vida Tipo quinta-feira eu fui fazer a unha E assim, eu estava correndo Para chegar logo em casa E ter outras coisas para estudar, sabe? Então assim, para uma pessoa que tem tempo Ótimo Dá para você se jogar Realmente estudar Se dedicar ao mestrado Muita gente é bolsista, né? No caso, eu tive a oportunidade De ser bolsista Como eu já falei aqui para vocês Sobre bolsa Valor de bolsa Vou deixar o vídeo linkado aqui Eu tive a oportunidade Porém, eu ia ter que deixar O meu plantão, né? O meu Minha carteira assinada O meu trabalho E eu preferi não fazer isso Até porque, enfim Não é Para mim não fazia sentido E aí Quem tem esse tempo Super De boa, assim Eu acho que dá para A pessoa levar de boa Só que eu me vi Muito perdida A adaptação foi muito difícil Essa semana Espero que as próximas Sejam um pouco mais fáceis Aconteceu esses trabalhos Mas são cadeiras curtas Então Tem esse trabalho Mas depois Passam umas duas semanas Sem nada Assim, só aula E depois tem mais trabalho, sabe? E depois já acaba a cadeira Tipo, é um mês de cadeira só Para depois começar outras Como também Já mostrei para vocês Eu só coloquei cinco cadeiras Nesse período Eu estou pagando três agora E quando elas terminarem Que vão começar mais duas, sabe? E fica assim até agosto Então acho que vai dar para levar Porém Foi difícil essa semana, viu? Com tudo isso que eu tinha para fazer Fora tudo isso Ainda liberei muitas postagens no Instagram De conteúdo pesado Denso, assim Bastante relevância Quem ainda não me segue no Instagram Vou colocar o arroba aqui E Além de tudo isso Eu ainda namoro Eu tenho um cachorro Então eu tenho que dar banho Enfim, eu tenho uma vida, né? Foi uma adaptação bem complicada Mas Deu tudo certo Na apresentação ontem Fiquei muito feliz Muitas mensagens positivas Porque eu pedi, né? Energia positiva No Instagram No Story E muita gente deseja energia positiva Fiquei muito feliz Com o retorno de vocês Deu tudo certo Vou colocar meu mapa conceitual aqui Porque ele ficou muito bonitinho Do capítulo em inglês, no caso Espero que nos próximos vlogs Eu conte que deu tudo certo Na apresentação Que eu vou fazer depois da manhã Se Deus quiser vai dar tudo certo Que eu vou estar me adaptando melhor Foi um pouquinho complicado Vai ser uma meta também Eu falei com a minha psicóloga Ela falou que eu tenho que organizar E focar Tipo, se eu tô fazendo uma coisa Eu tenho que focar naquilo que eu tô fazendo Pra depois pensar no resto E eu tenho que me adaptar melhor nisso, sabe? Que eu acho que eu não tô fazendo isso muito bem Se alguém tiver alguma dica Coloca aqui embaixo E depois eu posso vir aqui Se vocês quiserem falar Como foi que eu fiz pra me adaptar Como eu acho que agora Eu tô me adaptando Porque hoje, por exemplo, é sábado E eu não tenho nada pra fazer Porque eu já terminei tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que Se eu tenho uma coisa pra fazer Eu vou logo pra terminar logo aquilo, sabe? Enfim Essa semana também Eu tive o privilégio De prestar uma assistência Vou colocar a foto aqui Que foi muito, muito, muito importante pra mim Por isso que vai ter relato aqui Dessa assistência Porque foi um partinho muito lindo Foi uma mulher que Ela tava fazendo um parto domiciliar Com a parteira Ela contratou uma parteira Pra fazer em casa E não estava evoluindo E a bolsa rompeu E aí ela teve que Por motivos, né? Enfim N motivos Ela teve que ir pra hospital E fazer o parto hospitalar E quem prestar assistência fui eu E foi a coisa mais linda do mundo Foi um parto na banqueta Teve contato pele a pele Lampeamento tardio do cordão Teve o pai Pegou o bebezinho junto comigo, sabe? Eu deixei ele prestar assistência junto comigo Do meu lado Com a mãozinha assim Esperando o bebê Ela colocou uma música E ela tava cantando a música Na hora que o bebê tava nascendo Foi muito, muito, muito especial E eu digo assim Por que eu quis contar esse parto, né? Porque assim Os dois eles estavam bem formados Tanto ela quanto o acompanhante dela O marido, no caso Ele era um acompanhante muito ativo Ele incentivava ela Então ela ficava Eu não vou conseguir E ele Você vai sim Então eu acho que o papel da companhia Até é esse, né? Ser informado das vontades da mulher E empoderar ela junto com ela mesmo Então ele foi um acompanhante muito top Muito maravilhoso Assim Que eu queria que todos os acompanhantes Fossem iguais a ele Porque ele realmente Ele tinha estudado pra estar ali Ele deu apoio a ela, né? Ela pedia água Ele ia buscar Ele oferecia a ela massagem Oferecia água Perguntou se ela queria comer Então assim Top, top, top É, aqui tem algumas fotos do parto, né? Foi um parto bem legal Bem emocionante Chorei muito É, todo mundo chorou Depois ela ligando Ela já tinha passado por uma cesárea E aí depois ela ligando pra família Pra contar Eu consegui E a mãe dela falando Alguma coisa no telefone Ela disse Mãe que eu ia conseguir e tal Enfim Foi muito especial Acho que eu também quis trazer um pouco Dessa assistência Pra falar pra vocês Pra vocês não desistirem Ela tem uma cesárea anterior Né? Então Se alguém conhece Alguém Que falou que você não pode ter um anormal Um parto normal Porque fez uma cesárea anterior Isso é mentira Isso não é indicação de cesárea agora Então essa mulher foi prova disso, né? Ela teve um parto após a cesariana Um parto lindo Na banqueta Não lancerou Foi perinho íntegro E foi muito especial Tanto pra ela Quanto pra família A família tava torcendo muito Então nas ligações Você via que toda a família Tava torcendo pra ela ter um parto normal Porque era a vontade dela, sabe? É E o marido também tava do lado dela O tempo todo Então assim Se não for seu marido com você Mas que seja seu parceiro Sua parceira Ou alguém da sua família Que você confie Que tenha informações Que você sabe Que vai apoiar você E tá do seu lado nesse momento Eu acho muito relevante Você saber Que sim É possível É isso Espero que vocês tenham gostado Foi um papo super rápido De como foi minha semana Né? Esse vlog Curtíssimo E muito Fala, fala, fala Mas ainda consegui trazer fotos pra vocês Da minha semana e tal Foi bem estressante Passou muito rápido Teve muita coisa Aconteceu muita coisa Essa semana na minha vida Mas que foi muito gostosa Porque Todas as experiências São válidas E eu amo assim Tipo Tudo que acontece Em relação A experiência Eu acho que Negativo ou positivo É tudo a experiência Espero que vocês tenham gostado Coloca aqui nos comentários O que vocês acharam Se gostam desse tipo de vlog E é isso Beijo Tchau 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 Tchau